Alice Gira e Giz Expansion, que anime estreia na temporada de abril 2023. A conta oficial no Twitter do anime Alice Gira e Giz Expansion confirmou que a série vai estrear no mês de abril deste ano. Dito isso, uma imagem promoção foi divulgada confirmando a estreia. A animação é do estúdio Nomad, com direção de Rokazu Anai. Riki e Okano desenham os personagens. Kenji Sujiara escreve os roteiros. A desenvolvedora Piramida está supervisionando a produção. Sinopse O jogo se passa em Tóquio, no futuro próximo. Jogadores assumirão o papel de comandante, e comandarão um exército chamado Tokyo Shard. Juntos com as garotas de Alice Gira, seu trabalho será salvar as pessoas que vagam pelo vasto universo. Seu primeiro alvo é Narukuzaka Manufacturing. Por fim, vale lembrar que Alice Gira e Giz ganhou uma adaptação no formato OVA em 2021.